No jogo, vence quem tem a melhor estratégia. Não tem certo ou errado. Mas existe um padrão que funciona quase sempre. Ninguém fala dele porque a maioria das pessoas nem sabem que ele existe. É um jogo silencioso. Nem todo mundo consegue enxergar. Mas não é porque você não vê que ele não tá lá. Isso não é um blif. O sucesso mora nos detalhes. E são os detalhes que você tem que observar. Confie, somos os melhores jogadores. O resto são pequenas cópias reproduzindo nosso jogo de maneira fake. Todos podem jogar. Mas no final, apenas um fica com todas as fichas da mesa. E não. Eu não tô falando de pôquer. 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 Eu não tô falando de pôquer.